Olá, povo de Deus, sábado da vigésima quinta semana do Tempo Comum, 25 de setembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Zacarias 2, de 5 a 9, 14 e 15, e de Lucas 9, de 43 a 45. Levantei os olhos e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe, aonde vais? Respondeu-me, vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu cumprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro um outro anjo que lhe disse, corre a falar com esse moço, dizendo, a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti. A atividade do primeiro profeta Zacarias, que vai do capítulo 1 a 8, segue de perto a do profeta Ageu. Sua primeira intervenção data de 520 a.C., um mês antes do último oráculo de Ageu. Sua atividade prolonga-se até 518, ou seja, três anos antes da dedicação do novo templo que se deu em 515. A grande maioria dos comentadores bíblicos concorda que há dois Zacarias facilmente comprovados no livro que leva seu nome. Um Zacarias vai do capítulo 1 a 8 e o outro de 9 a 14. O primeiro é contemporâneo de Ageu e trata dos problemas do tempo da volta do exílio de 520 a 518 a.C. E o segundo reflete a situação dos anos 300 a.C. Portanto, são dois profetas com diferença de 200 anos mais ou menos. Nosso trecho é parte do primeiro Zacarias e constata-se nele as expectativas logo depois da volta do exílio em torno do príncipe Zorobabel de Estirpe da Vídica e do sumo sacerdote Josué. Chama-nos a atenção do gênero, das visões ao invés de oráculos. O primeiro Zacarias vibra com a certeza de que Deus realizará sua promessa feita a Davi de enviar aquele que conduzirá seu povo. Temos hoje a visão do fio do agrimensor. Jerusalém será colocada como capital do reino de Deus sob a proteção divina sem precisar de muralhas que lhe sirvam de barreira e que lhe seriam supérfluas. É o Senhor que vem morar na cidade e sua casa, o templo, precisa estar pronta para que ele possa nela habitar. Tendo Deus no seu meio, Jerusalém não precisa de muralhas e elas seriam também limitadoras da abundância de moradores, homens e animais que serão atraídos para ela. Cabe ainda ressaltar que Zacarias é um dos profetas mais citados no Segundo Testamento, sempre em defesa dos pobres e da memória histórica da preferência de Deus por eles. Sabemos pela história que a defesa dos pobres, muitas vezes representados pelos órfãos, viúvas e estrangeiros, se constituiu numa marca do povo de Israel, mas que permanentemente terá que ser lembrada pelos profetas, pois os projetos sociais, políticos e econômicos da elite facilmente descambam para a concentração de rendas nas mãos de poucos. Por isso, a tradição profética de Israel sempre funcionará como uma sentinela dos direitos dos pobres. E também por isso se justifica a identificação de Jesus Cristo com os profetas. Lucas 9, 43 e 45 Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos, Prestai bem atenção às palavras que vão dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Já exploramos bastante o tema do anúncio da paixão da parte de Jesus, que insiste que seus discípulos compreendam como será o seu futuro. Porém, os discípulos têm uma expectativa diferente em relação ao messianismo. Como qualquer judeu, eles alimentam o sonho de um messias forte e poderoso que os liberte do poder do império romano e faça de Israel povo dominante sobre todas as nações. Por isso, entende-se quando Lucas e outros evangelistas dizem que os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Além de não compreender, eles tinham medo de perguntar a Jesus qual o significado profundo desse sofrimento que está à vista, que Jesus lhes anuncia que vai acontecer. Vejamos que todas as vezes que Jesus falava em parábolas, quando ficavam a sós com ele, os discípulos lhe pediam que lhes explicasse o significado das parábolas. Em relação aos anúncios da paixão, eles preferiam nada perguntar, optavam pelo silêncio e o sentido lhes ficava sempre escondido. Hoje, há muito anúncio do evangelho que esconde a cruz. A sociedade prefere ouvir falar de um Jesus que faz milagres, que cura, ao qual nada é impossível. Porém, o querigma completo compõe do anúncio da cruz, da paixão, do sofrimento. É claro que também comporta o anúncio da ressurreição, da vitória sobre a morte. Porém, não há ressurreição sem cruz. Padre Teófilo de Jesus nos dá uma explicação para a estaurofobia, ou seja, o medo patológico da cruz. Diz ele, de todas as religiões do mundo, somente o cristianismo tem como símbolo um instrumento de punição capital. Budistas confiam em uma estátua impassível de seu professor, sentado em posição de lótus, meditando com os olhos semifechados e um sorriso misterioso. Hindus preferem o simbolismo de uma roda da encarnação. E os taoístas amam o símbolo do yin e yang. Os muçulmanos são frequentemente associados com uma lua crescente, mas isso é um símbolo tardio para eles. A estrela de Davi é frequentemente associada com os judeus, nossos irmãos mais velhos, mas também é de origem tardia. A menorá, a fachada do segundo tempo, as tábuas do decálogo e as palmeiras, também são usados como símbolos do povo de Deus, da onde o Filho de Deus surgiu. Entre todos os símbolos, a cruz cristã continua a ser um lembrete dissonante, lancinante, de que nem tudo é açúcar e simpatia entre os fundadores religiosos do mundo. Pelo menos um deles foi derrotado por uma morte ignominiosa, enquanto a maioria dos outros ídolos morreu em suas próprias camas. O nosso sangrou e foi asfixiado até a morte como um criminoso comum. Para o cristão, a cruz continua a significar um instrumento de tortura, sim. Mas o locus, onde Jesus venceu, o último inimigo, a morte, pois como nos aponta o evangelista João, na cruz ele morre, mas na cruz ele não fica, pois ressuscita e nos abre o caminho para a ressurreição. Em todo caso, precisamos de fato meditar sobre a cruz e dar sentido ao nosso sofrimento. Sofrer sem sentido é masoquismo, é doença e não é cristão. Mas quando a gente sofre com um sentido na vida, é entrega da vida por uma causa, como Jesus o fez. Um beijo no seu coração. E aí E aí